Vamos lá agora, tá? O Magalu Entregas é um serviço muito importante, então hoje mão na massa de como você deve ativar o Magalu Entregas nas suas entregas para poder ter as etiquetas do Magalu e usufruir dos benefícios, como a gente falou no vídeo de segunda-feira, de frete grátis e outros benefícios promocionais, tá certo? Então você vai entrar no seu painel, tem aqui para ativar, você vai clicar em ativar o serviço, você vai preencher com os seus dados, tá certo? Com os dados realmente da sua empresa aqui, vai solicitar, vai dizer se você processa em 48 horas ou em até 24 horas, tá? Vai clicar em próximo, vai rolar, lê aqui certinho, entende o serviço, lê e aceita os termos de assinar o contrato, tá certo? Dessa forma, você vai estar apto já, agora deu um erro que eu acabei de fazer, né, então agora vai dar um erro, mas você já vai cair para uma tela de obrigado, dizendo que até 24 horas você já vai estar usando o serviço do Magalu Entregas, certo? Então você vai ter etiquetas de correio para poder enviar os seus produtos e podendo também participar de outros serviços conforme avançar o tempo, certo? Então é isso, ative o Magalu Entregas, porque é vantagem, você não paga comissão sobre o frete, você tem frete diferenciado, você tem condições e promoções especiais que você participa, então, bora!